Eu no passado também fui, porque esses putos estão a tentar ser hoje Não sou exemplo pra ninguém, mas o meu passado eu vejo hoje Porque eu não tive alguém pra me ajudar, mas se eu ouvisse um conselho do mais velho Os meus irmãos estavam cá hoje, minha vergonha é o meu passado, porque o meu passado deu Quero miúdo, vivem com atitude, de respeito e de saludo, de mentalidade rude Grimo faz parte, partem mãos lá no guero, segurança lá no black, hoje em dia é zero Vivem com sorte, fogem da morte, fortes vencem e quem dá suporte é a geração que cresce E humanos pensam, há limites, não puxem a corda, ou habilitas estar a dormir que o inferno te acorda Quero viver e saber que ninguém estão a morrer, lastimável saber que os pós estão a sofrer Repara, matar, chocar é pura que não para, juíza, tu encara, justiça, tá na cara, vais dentro E repara, que a tua vida para, durante 20 anos, esquadra que tu encaras Quero viver e saber que ninguém estão a morrer, lastimável saber que os pós estão a sofrer Usa a cabeça, besta, no futuro investe, presta atenção, peste, faz algo que preste Os nossos filhos hoje dizem adeus, na rua são réus Da terra imperfeita, hoje um pai enterra um filho que nem cresceu Geração nova, wake up Nunca tarde, usa a tua mente, matar irmão não é ser inteligente É raro, mas não sei que tu te arrepende Hoje uma mãe chora e sei que tu sei Mãe africana, mulher abençoada, guerreira na estrada, rainha com garra Símbolo do valor cultural da África Batalhadora genial, beleza única Ela é divinal, mulher doméstica, sempre bestial, mulher dinâmica Sua educação vem de geração, sua proteção vem do coração, beleza única Mulher africana, mamãe negra, tem tanta gicana Alma pura, com chama queimana, invejada por brancas ciganas latinas Eu amo a mamãe negra Enfrenta o mundo, protege quem ama, faz impossível, resolve os problemas A sua beleza é a sua riqueza, a sua riqueza é a sua pureza Ela tem força, tem gara, meu cara Cuida do homem sem vergonha na cara Que lhe trai com a vizinha, amigo ou sobrinha Aguenta a dor pra manter a família Porque pensa no futuro da criança Então ela sujeita a montar porcaria Define a meta sem truque nem treta Então meu mar não vê se as feio Eu amo a mamãe negra 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 Ela é mãe, ela é pai Até pro filho dar pra cela Faz impossível pra que não falte comida na panela Por ela o seu cheirão sempre Uma grande estrela Vida longa, mamãe preta Porque ela é muito bela Mamãe negra Mamãe negra Mamãe negra Mamãe negra Bela companheira, educadora, cardimática Chuta, olha como ela é bela, garraira Seja no escritório ou doméstica Olha como ela é doméstica, doméstica, família inteira Mamãe negra 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 Eu amo a mamãe negra Eu amo a mamãe negra Eu amo a mamãe